E aí DJ SWAT, pode avisar, pode avisar que o pitbull é o sol da coleira É o bonde do pirata, é a tropa do ressaca Pode comprar seu capacete que lá vem pedrada Ela quer brotar aqui na house, ela tá atrás de sacanagem Tá querendo voco, voco com os envolvidos da base O piranha deixa disso, cê quer sexo selvagem SWAT tá palmeando você de cima da lax Você de cima da lax Você de cima da lax Brota sem massagem Brota sem massagem Tu bruto aqui no ressaca atrás de sexo selvagem Brota sem massagem Brota sem massagem Tu bruto aqui no ressaca atrás de sexo selvagem Brota sem massagem Brota sem massagem Tu bruto aqui no ressaca atrás de sexo selvagem Brota sem massagem Brota sem massagem Tu bruto aqui no ressaca atrás de sexo selvagem Brota sem massagem, brota sem massagem Tô bruto aqui no ressaca, atrás de sexo selvagem Ela quer brotar aqui na house, ela tá atrás de sacanagem Tá querendo, vou covo com os envolvidos da base Ô piranha, deixa disso, cê quer sexo selvagem Sua tita palmeando, você de cima da lax Brota sem massagem Brota sem massagem, tô bruto aqui no ressaca, atrás de sexo selvagem brota sem massagem, brota sem massage, jeito bruto, arquinho, ressaca, atrás de sexo selvagem brota sem massagem, jeito bruto, arquinho, ressaca, atrás de sexo selvagem Texo selvagem Amém.